Música Você está assistindo a Web TV Uai de Minas para o Mundo. Após anos de espera, a Prefeitura de Uba tomou uma importante decisão para a vida de todos nós ubaenses. Despoluir o Rio Uba, tratando 100% do esgoto de todos os bairros e distritos. Isso representa mais investimento, mais qualidade de vida, mais saúde e bem-estar a todos os ubaenses. Acesse o site da Prefeitura e conheça o cronograma de obras. Agora é realidade. O Uba terá todo o seu esgoto tratado até 2020. Prefeitura de Uba, administrando o presente, planejando o nosso futuro. Música Gente, hoje aqui nos estúdios da Web TV Uai estou ao lado aqui de dois Rafael. Rafael Toledo e o Rafael Saurabi. Falei seu nome certo, Rafael? Certo. Ah, então está ótimo aqui. Eles são atletas que você conhece como Taekwendo. Eles explicaram aqui que é. Vamos explicar melhor isso para a gente, que é a pronúncia Taekwondo. Eles vão falar para a gente aqui. Primeiro eu vou falar com o Rafael Toledo, aqui da cidade de Uba. Fiquei sabendo que vocês participaram de um campeonato. E trouxeram bons resultados para a gente. Como é que foi isso daí? Com certeza. Nós participamos do desafio de verão de Taekwondo, que aconteceu na Praia de Camburi, em Vitória, no dia 14, domingo. Que reuniu atletas do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nós fomos representando Minas Gerais. Foi um evento, assim, do primeiro passo do ano, 2018. E que a gente... Foi uma novidade. Para nós foi uma novidade. Pois um evento que aconteceu na praia, com o tatame montado. Tivemos algumas dificuldades enfrentadas, que foi devido ao clima de litoral e ao calor excessivo do tatame, cujos atletas de alagem são... Foi um ambiente aberto no sol? Sim. É, algo diferente, né? Foi bem diferente. E, para a gente, foi uma experiência nova. Nunca tínhamos participado em um campeonato dessa forma. Foi excelente. Nossa participação. Conquistamos o título de vice-campeão. Foi um campeonato muito grande. Teve equipes do Espírito Santo, Rio de Janeiro. E nós fomos com nove atletas. E qual a idade do pessoal que acompanhou vocês aí, nessa excursão vitoriosa? Sim. Todos os nossos atletas são atletas de praquetes sociais. Foram de cadetes, né? Cadetes e juvenil. São adolescentes. Ah, sim. Agora, falando aqui também com o Rafael Saurab, que tem um nome coreano, birço do esporte, né? Fala para a gente um pouquinho por quê. A gente fala Taekwondo, você fala Taekwondo. Explica para a gente por que é essa diferença. Então, porque a gente escreve, né? T-A-K-W-O-N-D-O, mas a gente não fala. Porque o Taekwondo, no caso aqui é o Taekwondo, a pronúncia dele, a escrita dele, ele está em inglês. Porque ele foi transferido do Hangu, que é a língua coreana, e eles colocaram lá em inglês lá, né? Que é o Taekwondo. E a gente, transformando ele para a nossa língua portuguesa, aí nós falamos Taekwondo, que é o T-E-C-O-N-D-O. Taekwondo. Assim, a gente está vendo principalmente com o MMA, né? Que fala de várias artes marciais. Vocês perceberam que as artes marciais, no caso de vocês aí, acham que aumentou a procura, aumentou também a qualidade dos atletas também? Vêm crescendo as artes marciais no nosso país? Pelo menos na nossa região, que já gostei de Leopoldina? Sim, sim. Vêm crescendo muito, né? Cada ano, com o desenvolvimento de outras artes marciais, a procura do nosso Taekwondo, ele é muito. Porque um exemplo, igual você falou, o MMA. Então, todo atleta do MMA, ele tem que ser completo. Então, ele necessita também treinar o Taekwondo. Porque o Taekwondo, 90% é chute, é com os pés. Então, um atleta do MMA, ele precisa treinar o Taekwondo. Porque é chute mais localizado, é mais técnica, não é tanta força. E sempre que eu entrevisto algum atleta, algum professor, algum instrutor, eu sempre pergunto, o que eu acho importante ressaltar. As artes marciais, sejam elas várias aí, incluindo a de vocês, o Taekwondo, trabalha também o lado social e principalmente o lado emocional da pessoa, o lado comportamental. Isso vale também para vocês? Isso é realmente importante na disciplina do atleta, né? Isso. Isso é uma questão muito importante, né? Você tocou, né? Que nem o professor Toledo falou, a maioria dos nossos atletas, dos nossos alunos, ele vem tudo do social, né? O social, ele é muito importante, né? O atleta, ele tem que vir estar se preparando para a diversidade, porque dificuldade, todos os atletas de todas as modalidades, eles vão encontrar, né? Mas hoje, nós do Taekwondo, nos nossos projetos sociais, a nossa maior preocupação hoje em dia não é só com a formação do atleta, mas sim na ajuda de formar a melhoria de um melhor cidadão. É onde entra a parte do social, que é a socialização, né? É onde trabalha um pouco a mente, a vida, o comportamento dos adolescentes de hoje em dia, que estamos vivendo uma sociedade meio, complicado, aonde, se você for parar para ver, isso está em todo o nosso país. O social hoje em dia não está existindo muito, mas nós acreditamos que isso funciona sim, e isso é comprovado, o resultado é real, né? Não é surreal, é real, porque não sou eu o mestre, mas como o professor Toledo, a gente é prova disso, que o social, ele funciona. Então, a gente pode dizer que o praticante de arte marcial, seja ele adulto, jovem, criança, é uma pessoa diferente? Diferente, diferente no comportamento. É bom deixar claro, porque existe uma diferença entre arte marcial e luta. Luta é uma coisa. Luta é aquilo que você faz quando você está competindo dentro do tatame, aquilo ali é luta. É aquele momento que é o lutador, né? Agora, a parte é que você está praticando, que você está vivendo e sobrevivendo na sua vida, no particular, no continuando dos seus familiares, no seu trabalho. Isso aí que é arte marcial, porque é o ato controle. Por que o que acontece? Como é que você vai saber que funciona? Quando você for confrontado, aí é que você vai ter certeza se você é um verdadeiro praticante de arte marcial. Porque hoje nós não temos muito isso, mas antigamente você via muitos praticantes de arte marcial brigando na rua. Aí colocavam lá, está vendo aí, praticante de arte marcial. O praticante de arte marcial não se envolve nisso. Lutador se envolve, praticante de arte marcial não. Porque ele pensa no seu nome, ele pensa no nome da sua escola, ele pensa no nome do seu projeto, no nome do seu médico, da sua federação e da sua confederação. Então isso é um confronto, uma ação imediata, que um atleta, um praticante de arte marcial, ele pensa isso em segundos. É onde ele desiste de fazer alguma ação que venha trazer esse dano para a vida dele. Vocês falaram de projetos, tanto aqui o Rafael Saurado, quanto também o Rafael Toledo, de projetos. Sei que você desenvolve vários projetos aqui na cidade de Rubá. Falar de alguns que a gente destaca, que a gente começou o ano, mas em 2017 vocês já fizeram bastante coisa, né? Conta um pouquinho para a gente daqui, o que vocês fizeram. Atualmente a gente está presente com alguns núcleos de oficinas de taekwondo em alguns bairros da cidade. 2017 foi um ano bastante positivo, seja em termos de competições, em termos de resultado do projeto. Pois o nosso objetivo não é somente formar atletas, mas formar cidadãos também, como o mestre nos colocou. E é muito importante, porque não atinge somente o aluno, mas atinge também a família, que vê o comportamento do seu filho mudando, atinge a escola que tem nosso alvo, melhorar a frequência dos alunos, né? E agregar essa parceria entre esporte, família e escola, que é importante. Então, através disso, eu acho que é o nosso maior título, o nosso maior troféu que a gente vem colecionando, essa transformação de vidas. Então, transformar vidas é o nosso objetivo, porque transformando o vidro que a gente transforma o mundo. E agora a gente vai estar inaugurando, aliás, já estamos inaugurando mais um núcleo aqui em Ubar, que vai ser no bairro São João, em parceria com a Associação de Moradores Local. Eu gostaria de agradecer muito o nosso amigo do bairro São João Palinho Poeta, que fez de tudo para que esse projeto se tornasse realidade, no qual o mestre Rafael Saurabi vai estar como responsável daquele núcleo, atendendo ali a comunidade local. E vocês estão levando o esporte para o lugar que mais precisa, que são para os jovens e as comunidades mais carentes, né? Com certeza. E o esporte, ele promove toda essa transformação adolescente. Com certeza, vamos também revelar grandes atletas, como já temos alunos de projetos sociais, campeões brasileiros, campeões internacionais. Os alunos que tiveram conosco em Vitória são alunos de projetos sociais, né? E é um trabalho totalmente sem fins lucrativos. É até importante frisar isso, então, o público, as crianças ali, os jovens ali do bairro São João podem já procurar para terem aulas lá, né? Com certeza. E como é que faz ali? Tem que ter um contato, tem que procurar as associações de moradores de bairro? Como é que eles vão fazer para se inscrever, para poder ter aula também? Com certeza, procurar associações de moradores local, seus diretores, e também contato com a nossa equipe, que vai estar viabilizando todo o suporte, né, de inscrição desses alunos. E voltando aqui ao Rafael Saurabi, todo mundo pode fazer? Tem alguma restrição? A criança é meio gordinha, alguma coisa? Pode fazer também? Não tem quanta indicação? Não tem, não tem. Então, a partir de 4 anos de idade, né, aí vai até 100, 100 e poucos anos, mais tamanho, peso, isso aí não influencia na prática do Taekwondo, não. Então, eu quero agradecer a vocês aqui, Rafael Toledo, e esse Rafael Saurabi também, por vocês terem vindo aqui, e também parabenizar por mais um projeto aí agora também do bairro São João, que vai até mandar um abraço aí pro meu amigo Paulinho Poeta, que faz muitos desses projetos aí, sucesso pra vocês, e você da comunidade do bairro São João, procure lá também, tenho certeza que vai ser muito benéfico pra sociedade. Gente, muito obrigado a vocês, Juliano Oliveira, para a TVOE. Após anos de espera, a Prefeitura de Ubar tomou uma importante decisão para a vida de todos nós ubaenses, despoluir o Rio Ubar, tratando 100% do esgoto de todos os bairros e distritos. Isso representa mais investimento, mais qualidade de vida, mais saúde e bem-estar a todos os ubaenses. Acesse o site da Prefeitura e conheça o cronograma de obras. Agora é realidade. O bar terá todo o seu esgoto tratado até 2020. Prefeitura de Ubar, administrando o presente, planejando o nosso futuro. A Web TV UA está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtv.com